O episódio de hoje tem o apoio Land's Club, diversão inteligente. Olha só, parece que essa quarentena pode demorar muito mais, como não pode acabar amanhã. Mas muita gente tem reclamado de que não tem nada para fazer em casa. Mas já pensou em alugar um jogo de tabuleiro? Então, existe uma empresa, vamos dizer assim, uma franquia chamada Land's Club, várias outras, né? Que elas alugam jogos de tabuleiro para te jogar em casa. Te levam em casa e tu joga em casa por um preço lá, né? Aí tem que ver o catálogo deles. Mas assim, como é que funciona? Tem algumas regrinhas, tá? E quais são elas? Vamos começar com o que não pode fazer, tá bom? Então, não pode... Primeiro, dobrar as cartas ou os manuais. Segundo, manter os componentes próximos de bebidas ou qualquer outro líquido, né? Terceiro, remover os sleeves. Sleeve, para quem não sabe, são aqueles saquinhos que ficam as cartinhas, tá? Ui, que legal! Uma cartinha que... Quatro, colocar as peças na boca. Cinco, jogar com as mãos sujas. Ah, mas eu tenho uma estratégia. Eu uso uma mão para comer e outra mão para jogar, né? Não pode também. Mas muito bem, então quais são as coisas que tu pode fazer quando tu aluga o jogo de tabuleiro? Número um. Jogar e se divertir muito. Número dois. Jogar uma superfície lisa e limpa. Tá tão limpa. Número três. Guardar em local seguro. Já não tenho pena. Número quatro. Dobrar cuidadosamente o tabuleiro. Número cinco. Conferir todos os componentes, se todos ainda estão ali no lugar. 792, 793, 794, 795, 796, 797. Então, essas foram algumas dicas de como lidar com os jogos alugados ou quais são as regras para te poder alugar um jogo ou até pegar um jogo emprestado. Porque com certeza deve ter algum amigo que tenha algum jogo. E se tem algum amigo meu vendo isso daí, lava bem as mãos antes de me pedir jogo, tá? E é isso aí, pessoas. A gente vai ficando por aqui. E não se esqueça. Vamos passar bem essa quarentena. Vamos se divertir bastante. E que a gente tenha bons momentos aí em família também, né? Com jogos ou sem jogos. Abraço. 14.822 14.823 14.824 Droga, onde foi que eu parei? São pickupos e cupos. 18.927 16.927 16.9 signing. 18.327